Estou vendo aqui a porrada de mensagem que chegou de gente de tudo que é lugar do estado. Todo mundo tendo alguma coisa para acrescentar a respeito das estradas. Eu acho que não tem nenhum lugar que a estrada não esteja uma reiragem no Rio Grande do Norte. E o principal que o pessoal fala é o contraste. Quando você passa a divisa para Paraíba ou para outro estado, a estrada muda completamente. Que é o nosso estado mesmo, que está uma bagunça. Cheguei agora aqui no Rio. Enfim, quero dizer a vocês que eu não quero saber de política, mas contem com minha rede social aqui para fazer barulho. Para quando for brigar pelo que é o certo mesmo. Porque eu sei, eu conheço a realidade de perto, eu sei que não é fácil. Falta posição de trabalho, falta atrair investimento, falta a gente ter o básico, se sentir seguro, ter acesso à saúde. Falta um monte de coisa. E aí a gente dá um passo importante, que é mudar uma cultura, é criar algo como o turismo regional, por exemplo, que gera emprego, dá investimento. Traz um monte de coisa. Quando você desperta o interesse pelo turismo regional. E despertar esse interesse não foi fácil. Isso foi um trabalho de anos. E aí o poder público que pode garantir o básico de tudo isso, que é o acesso para as pessoas chegarem no lugar, não garante. Fora isso, as pessoas que precisam passar todo dia, eu vi relato aqui de gente que todo dia tem que passar por essa estrada de Pacífico e outras. Então fica com indignação. É uma reeragem mesmo, é uma bagunça isso. A gente precisa corrigir. É o básico, tem uma estrada para a gente andar, passar. Isso é o básico. A gente tem que ter. É...